Os soldados ucranianos na linha da frente no leste do país estão à espera de mais munições. Em condições normais, precisariam no mínimo de 100 cartuchos por dia. Neste momento, fazem o que podem com apenas 20. Enquanto aguardam pela ajuda dos aliados, lutam contra um exército mais robusto. A Ucrânia precisa de qualquer vantagem possível para derrotar a Rússia. A esperança que lhe resta é a pequena indústria de defesa que o governo tem inundado com dinheiro na expectativa de que as armas e munições produzidas no país possam ajudar a virar o jogo. Nós usamos armazenamento para os 120, 82 e 60. Também tentamos, mas não tentamos, alajamos a produção de equipamentos para drones e armazenamento para drones. Uma grande parte das armas está agora a ser comparada a fábricas do setor privado. São cada vez mais em todo o país e rapidamente estão a tomar conta de uma indústria que há décadas era dominada por empresas estatais. A falta de mão de obra é um obstáculo à prosperidade da indústria de defesa. Mas os ucranianos consideram que tem de ser a Europa a dar resposta às necessidades do exército se não quer ser arrastada para a guerra mais adiante. Se com o tipo de tempos vai ser a BK, eles vão se preparar para a guerra, eles vão copar uma trancheia assim, como nós, e vão morrer os homens na guerra. E é tudo isso.